Você acha que todo consultor, ele precisa entender de gerenciamento de projetos? Eu acredito que sim. Independente da natureza? Independente da natureza. Gerenciamento de projetos é base, né? É base pra tudo. Eu até acredito que as crianças no jardim da infância já devem começar a aprender a lidar com projetos. Porque tudo na vida da gente é projetos, né? Eu acabei de comentar que eu viajei e tratei a viagem como um projeto. E parei pra planejar e acompanhei durante a execução dessa viagem. Se eu estava seguindo o roteiro, se não estava, se estava tudo bem, se não estava. Fiz pontos de situação, parei em alguns momentos. Pessoal, vamos ver aqui como é que está o nosso planejamento. Olha aqui, o que a gente já realizou? O que falta é realizar? Será que a gente vai conseguir realizar tudo mesmo? Será que não vai? Opa, vamos ter que fazer a escolha aqui. Então, tudo isso, né? Com o conhecimento dessas melhores práticas de gerenciamento de projetos é facilitado. Ou seja, se você trabalha com processos, vai fazer consultoria de processos, todo o seu trabalho pode ser conduzido como projeto. Se você vai fazer um planejamento estratégico, todo o trabalho do planejamento estratégico pode ser organizado como projeto e conduzido como projeto. Se você vai inovar todo o esforço de aplicação lá do Design Thinking ou outras metodologias, abordagens que você vai usar de inovação, tudo isso, além da abordagem de inovação, você pode organizar como um projeto, né? Para elevar as chances de sucesso. Então, é base. Eu acredito que isso é disciplina base desde lá do Jardim da Infância e gerenciamento de projetos.